Mais de 250 quilômetros de estradas serão contempladas através das obras do Crema de Santa Maria. Nesta quinta-feira, em solenidade no Palácio Piratini, foi assinada a ordem de início para a restauração e manutenção dos trechos que fazem parte do programa. Os investimentos ultrapassam os 158 milhões e são provenientes de financiamento do Banco Mundial. A gente teve que fazer uma força tarefa para poder implementar esses cremas. Hoje nós temos o terceiro andamento, que vai iniciar agora, que é o Crema Santa Maria. Nós já temos o Crema Serra encerrando no ritmo muito forte, o Crema Erechim também já com o ritmo acelerado. O dinamismo e a sincronia das secretarias do governo do estado com o andado pelo governador Sartori está muito bem, funcionando muito bem. O que nos possibilitou hoje entregar e dar a ordem de início do Crema Santa Maria, mais de 158 bilhões de reais de investimentos. O governador José Ivo Sartori destacou que as obras serão importantes para a infraestrutura da região central, que se destaca em vários setores. Estamos dando um grande passo nesta região central do Rio Grande do Sul, que é um lugar reconhecido como polo de conhecimento pelas universidades e pelas faculdades que possui, pela saúde, porque tem os hospitais e tem as atitudes dos municípios, e também pela que se destaca na produção da agropecuária, mas também na soja e notadamente na agropecuária com bovinos e com ovinos.